Oi, gente! Eu sou a Vivian, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer aquela tag dos 5 livros que mudaram minha vida, 5 livros que eu mais amo. Vocês pediram lá pelo Instagram, então se você não me segue no Instagram, me segue, que eu sempre tô pedindo dicas lá, vocês me dão bastante ideia de conteúdo pra eu trazer pra cá, pro YouTube. Bom, eu adoro ler, mas eu tentei trazer 5 livros que a gente não vê tanto repetitivamente nesses livros dessa tag. Porque a maioria dos vídeos que eu vi, eles repetiam bastante livros, tá? Então eu tentei pegar, assim, dos que realmente marcaram minha vida, os que não são tão falados assim na internet. E o primeiro livro é um livro que eu nunca ouvi falarem aqui, que é a lição final. É o único livro físico que eu tenho, ó. Esse aqui de capa dura fica ali na minha cabeceira. E esse livro, ai, gente, olha, eu não sei nem o que dizer. Ele foi escrito pelo Randy, que era um professor universitário, e ele recebeu um diagnóstico de que ele só teria mais 6 meses de vida, porque ele tava com câncer. E aí, nesses 6 meses de vida, ele resolveu fazer uma palestra na faculdade, né, que ele era professor, intitulada A Lição Final, ou em inglês, The Last Lecture. Essa palestra você consegue encontrar no YouTube. Eu vou deixar o link aqui, mas eu não sei se ela tem legenda em português. Enfim, e essa palestra é o mesmo conteúdo do livro. Por mais que ele começou a escrever por conta desse diagnóstico, esse livro não é um livro de morte, de doença, pelo contrário. Esse é um livro que fala de sonhos, de como resgatar os seus sonhos da infância, e como que ele realizou os sonhos dele. Bom, não vou dar muitos spoilers aqui, né, mas vale muito a pena ler. É um livro sensacional, o autor é sensacional. Infelizmente, depois dos 6 meses, realmente ele falece. Mas é um livro com tantas lições, sabe assim, com tantos aprendizados, e acho que às vezes a gente consegue aprender com a vida de outras pessoas, né, e não necessariamente precisa passar por certas situações. Vale muito a pena, dá até um quentinho no coração de falar nele. O segundo livro já é um livro mais conhecido, que chama Hábitos Atômicos. Eu sempre vejo nessa tag o pessoal falando do Poder do Hábito. E o Poder do Hábito, ele realmente é um livro muito bom, mas ele é mais técnico, mais científico, sabe? Ele fala mais do hábito de uma forma mais científica, de como funciona o nosso cérebro, enfim. O Hábitos Atômicos, ele traz uma pincelada disso, mas ele é muito mais prático. E o que eu gostei é que ele não é nada sensacionalista, sabe? Ele fala como as mudanças, as pequenas mudanças ao longo do tempo fazem diferença, e ele traz o conceito de melhorar 1% por dia. Então você não precisa melhorar, mudar a sua vida, fazer tudo de um dia pro outro, não. Um pouquinho que você faz cada dia, somando ao longo do tempo, vai fazer uma grande diferença, uma diferença enorme daqui a 5 anos, na pessoa que você vai ser daqui a 5, 10 anos. Eu amei esse livro, ele foi crucial pra eu conseguir começar a me exercitar mais, a acordar um pouco mais cedo, enfim, a mudar minha alimentação. E outras coisas, né, que a gente tá aí caminhando 1% um pouquinho de cada vez. Indico muito se você tá em algum processo de mudança, ou se você quer entrar em algum processo de mudança. Ele também é um livro que fala bastante sobre disciplina. Então, assim, é perfeito no sentido de, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não tenho ânimo, não tenho motivação. Então ele sempre fala sobre essa questão de motivação versus disciplina, que você não precisa ter motivação pra fazer as coisas, que, na verdade, ninguém tem motivação pra fazer as coisas. O que importa é o seu comprometimento, né, o que você faz todos os dias pra ter um resultado a longo prazo. O terceiro livro, gente, esse é um livro meio clichê, é o A Mágica da Arrumação, da Mary Condon. Esse livro, ele foi muito legal pra mim, porque eu já tava nesse processo de me incomodar com algumas coisas que eu tinha, coisas que eu não amava, coisas que estavam só trazendo bagunça pra minha casa. E aí eu li esse livro e pronto. Eu li esse livro e já comecei a fazer os vídeos de distralhe aqui, que eu postei pra vocês no canal. Eu já tava nesse processo de, aos poucos, ir distralhando, né, e doando as coisas, e reparando mais nas minhas compras, repensar um pouco no meu consumo. Mas quando eu li ele, eu falei assim, pronto, amanhã eu já vou fazer o distralhe geral, não aguento mais. E realmente foi assim. E deu super certo, porque ela fala sobre você prestar atenção nas coisas que te trazem alegria e ficar com essas coisas. E isso pra mim foi legal, não só nessa questão de olhar o que eu tenho que me traz alegria pra doar ou me desfazer do resto, mas ir pensando também nas minhas compras, né. Hoje eu vou comprar uma coisa, eu penso assim, antes, isso realmente é o que eu quero? É perfeito? É exatamente o que eu quero? Me traz alegria mesmo? Ou, ai, é mais ou menos o que eu quero, né? Então, foi um livro sensacional. Ela também dá dicas práticas mesmo de arrumação. Mas é um livro bem pequenininho. Eu confesso que eu senti falta, assim, de mais coisas, sabe? Eu li em dois dias. É super fininho, super rápido. Se você quiser mudar algumas coisas na sua casa, ou se você tem a sensação que tá sempre arrumando e nunca nada fica arrumado, lê esse livro que eu tenho certeza que vai te ajudar. O quarto livro é o livro Mindset. Eu fui atrás desse livro depois que eu vi a palestra no TED da autora desse livro. Eu vou deixar o link aqui e, sério, assistam que é perfeita. Depois que eu vi essa palestra, o Alan tinha mandado pra mim, eu fui atrás de ler o livro. E, assim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ela fala muito sobre a diferença entre talento e esforço. E ela mostra em vários, vários aspectos essa diferença. Ela mostra, por exemplo, no mundo dos esportes, no mundo das empresas, nas finanças, nos artistas. É, assim, é muito, muito, muito legal. Ela é uma professora e ela também conta em como ela aplicou isso na sala de aula dela e os resultados que eles obtiveram com isso. Eu acho que esse livro, assim, se eu tivesse lido ele na adolescência, sabe? Teria me ajudado muito. E se você tem algum adolescente aí, principalmente naquela fase de, ah, o que eu faço na minha vida, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, que faculdade eu vou fazer, pede pra ele ler, que é um livro sensacional. E é um livro gostoso de ler. Não é um livro muito científico, muito técnico. É um livro que, ele é grande, mas você lê, assim, tranquilo. E o livro número 5 é o livro que eu li mais recentemente, que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Nesse livro, ele traz um conceito de cronobiologia, que é basicamente como que o nosso corpo funciona de acordo com os horários do dia, de acordo com a luz do sol. Ele traz muitos conceitos também de Ayurveda, 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 Ayurveda. Se você já gosta ou já ouviu falar, vale a pena ler. É muito legal, porque depois desse livro, eu fiz um teste realmente se batiam os horários com o meu corpo. e eu vi que realmente fazia sentido. Hoje, por exemplo, eu observei que se eu acordo entre as 5h30 e 6h30, eu acordo bem, eu acordo tranquila. Eu normalmente acordo sozinha esse horário. E aí, se eu levanto, eu começo o meu dia, assim, de boa, sabe? Bem, com bastante ânimo, com bastante motivação, animada. Se eu acordo depois das 6h30, tipo assim, das 6h30 até umas 8h30, eu já acordo meio lesa, meio cansada. Não é mais pra lá do que pra cá, mas ok. Se eu acordo depois das 8h30, eu já acordo com dor nas costas, eu já acordo, assim, ay, desanimada, já acordo querendo dormir, querendo não fazer nada. E eu só consegui prestar atenção depois que eu li no livro esse conceito de horários. E eu falei, quer saber? Vou deixar eu ir acordando sozinha nas próximas semanas e eu vou ir anotando que horas que eu acordei e como eu tava me sentindo. Depois, quando eu vi a lista, eu descobri que realmente os melhores horários pra mim acordar é até as 6h30, que aí eu fico perfeita, sabe? Óbvio que, né, não é por isso que todos os dias eu acordo até as 6h30, não. Mas o que eu tô tentando fazer é, eu acordei sozinha, olhei o relógio, já passou das 5h30, vou levantar, que eu sei que eu vou estar numa energia boa pra isso. É isso, gente! Esses foram os 5 livros que eu resolvi trazer pra cá. Se vocês gostam desse tipo de livro, comenta aí que eu consigo trazer parte 2, parte 3, parte 4. Eu adoro ler. Se você tiver mais livros pra me indicar aqui nos comentários, me indiquem que eu vou amar. E é isso. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, por favor. É muito importante pra mim e é de graça pra você. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho